Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Christian Eves e eu pessoal, é o seguinte No dia de hoje, como que eu falo com vocês, né pessoal Nós vamos filmar, continuando aí a saga das versões do Polo, né Nós vamos estar filmando hoje aqui pra vocês, tá Esse Polo MSI, tá Como você já viu no vídeo, o MPI Que seria ali a versão de entrada do Polo, né pessoal E essa versão de hoje aqui que nós vamos estar filmando É a versão MSI, certo galera Vamos lá fora pra vocês verem esse carro Que vai ter poucos detalhes, assim, de diferença Em relação ao modelo de entrada, o MPI Tá, dentre eles aí a motorização Que nós vamos estar falando pra vocês também Em relação a isso, certo pessoal? Olha só Tá, nós estamos aqui, mais uma vez Na Distrito Olha só Comproro pra vocês essa versão aqui, a versão MSI, tá Vai contar aí com o sensor de estacionamento, né Aqui na traseira desse carro Vai ter também o vazio do traseiro também Brake Light Antena de teto Muito legal, né pessoal? Vídeo de verde Esse carro aí vai estar aí na proposta de R$ 57.000 R$ 9.490 Vai contar também com retrovisores na cor da caravanceria Repetidor de setas, tá Essa roda aqui, pessoal É uma roda Aro 15 Vamos confirmar Vamos confirmar Uma roda Aro 15 Tá, nesse diamantado aí Tá, já vem já com volta de liga leve Não vai ser aí que tá logo Tá Mas muito legal, muito bacana esse carro Vou pegar aqui a frente dele Ele até vai ser bem parecido, pessoal Inclusive com aquela versão que nós filmamos Que é a versão que está do MPI, né Não vai ter aquele friso aqui, ó Encromado aqui na grade, tá Normalmente a partir do Composte Line já vai vir Já vai ser preso na grade Também não vai contar Nessa versão com o farol de neblina, né Normalmente nas versões já são do Composte Line Composte Line, High Line e o GTS Já vai vir com o farol de neblina junto com o Brake Light aqui na lateral O farol aí em máscara negra, tá Bom Vidros verdes, tá, pessoal Olha só que bacana Esse carro vai ficar com vidros verdes Como já falado também Massa negra peito, né Na cor da carroceria também Esse carro em específico não vai ter aquele Black Piano nas colunas, né, pessoal Eu tenho alguns modelos da Volkswagen aqui Já vem já com Black Piano Esse em específico não vem Mais uma volta aqui, olha só esse carro A gente dá uma olhada nele Cara, eu sou muito suspeito pra falar do Polo Porque realmente o Polo é um carro muito bacana, pessoal Muito bacana de verdade É a parte interna do carro, pessoal, olha só Ele vai contar aqui com vidros elétricos traseiro Tem um puxador como se fosse um Black Piano, tá, pessoal Aqui, ó Vai ser plástico, tá Vou colocar aqui na parte de plástico Esse carro em específico não vai contar com Bancos revestidos em couro, tá Então vai ser um banco em tecido Vai ter alguns detalhes aqui Não sei até pra vocês perceberem Mas alguns detalhes aqui Uns planos de pigmentação em branco Vai contar também com o Isofix, tá Isofix aí, cinco, três pontas O interior desse carro, ele é Vamos ver aqui na frente aqui Isso fica melhor pra gente poder ver, tá O interior desse carro aqui, ó Ele vai ser interior branco Tá, não vai ser aquele interior preto Como vocês têm costume Então, olha só Vindo aqui pra porta, pessoal Olha só Você tem aqui vidros elétricos dianteiro Traseiro Travamento dos vidros dos vidros traseiros também Lembrando aqui Que vai ter o outro outro aqui Apenas nos vidros dianteiro Retrovisor elétrico também Tá Nós temos aqui Um Black Piano do puxador Travamento das cordas também Bem básica Como vocês já sabem já Nessa versão de entrada aqui Segui a segunda versão de entrada, vamos dizer assim Do Polo, tá Temos também aqui Quebra-sol, quebra-vento, enfim O pessoal chama Dos dois lados também Os dois vão contar aí Com espelhos, como vocês estão vendo Iluminação também Vai ter aqui um porta-óculos, tá, pessoal? Muito legal isso aqui, ó E aqui ele é como se fosse um borrachado, pessoal E não vai, no caso aqui, arranhar o óculos, tá? Nesse caso em específico, não vai arranhar o óculos A questão interna desse carro, galera, olha só Ele não vai ter aquele encosto De braço, tá? Então você pode ver que não vai ter encosto de braço Tá? Mas vai contar aqui em específico com É... Dois porta-copos, tá? Dois porta-copos em específico aqui Porta-objetos, mais outros Porta-objetos aqui também Como eu falei, esse carro não vai ser Bancos em couro Revestido em couro Mas É um carro muito bacana, pessoal Ar-condicionado Câmbio manual De cinco velocidades A abertura do porta-mala Deixa eu ver se vai dar pra abrir o porta-mala Porque o carro tá desligado Também a gente não tá sem a chave Mas o porta-mala desse carro Pessoal em específico Ele vai pegar aí É... Aproximadamente aí Treino fritos, certo? Nós temos aqui também Olha só A... A multimídia desse carro Vamos ver se tá ligado É um carro de showroom, pessoal Então normalmente Essa multimídia não fica ligada Tá? Mas olha só Bem básico também Aqui nós temos a parte do rádio De mídia As configurações do carro como um todo Questão do fone De aplicativos E de setup, né? Esse carro Como vocês podem ver no painel Em específico Não vem com aquela pintura Aqui no painel, né? Tem alguns que vem no formato black piano Outros que vem no nosso polo highline Ele vem aqui Com cinza Tipo um cinza brilhante Né? A gente pode falar assim Esse carro vai contar Com computador de bordo também Tá? Volante aí multifuncional Não vai ser revertido em couro, tá pessoal? É um volante normal mesmo Airbag Esse carro vai ter aqui Quatro airbags Motorista e passageiro E de costina também Certo? Nas laterais Ah... O que mais? Nós temos aqui O painel de palito O painel de palito, né? O ponteiro de palito Enfim Tá? Com o todo de bordo aqui no meio Vamos ver se a gente liga aqui a luz Se vai aparecer alguma coisa Isso, ó Então, olha só Nós temos aqui Do lado de esquerda Que a gente pode ver Que é o RPM Que é o motor e tal Questão de temperatura Aqui do lado Disfunções aqui do computador de bordo, tá? Então, ó Estácio de bateria Abertura da porta Hora Né? Bem legal isso aqui Tá? Então, nós temos também aqui a questão Do velocímetro do carro em si Esse aqui em específico Vai marcar ali até 260 Tá? Esse carro agora sim, pessoal É uma versão 1.6 Tá? 1.6 Esse carro aqui E... É... Com a autonomia de velocidade máxima Aí de 117 cavalos Tá? Ou seja Obviamente 117 cavalos A partir do momento Que ele é Totalmente abastecido Com o etanol Tá bom? Ou seja, pra quem não sabe A queima de combustível É mais rápida No etanol, né? Então, vai dar aí A maior potência aí No motor desse veículo Certo, pessoal? Também vai contar aqui Olha só Com o motor de 12 volts Tá? Deixa eu ver As portas USB Em específico Vai estar aqui USB Aquelas portas Com cartão de memória Também vai estar aqui Nada de interessante Então, vamos lá Ver o motor desse carro, né, pessoal? Vamos lá ver o motor desse carro Ele vai abrir em específico Aqui, ó Deixa eu puxar aqui, ó A gente vai abrir por aqui Olha, ó Isso aqui é um Virtus Highline Bacana, né, pessoal? Bacana Bom Certo Toda coisa a gente vem, pessoal Vai ser aquela luz De querosene, tá? Não vai ser Luz amarela, enfim O pessoal chama Não vai ser Nenhum tipo de Lampo de LED Nem nada do tipo Também Antes a gente ver aqui O copo de carro Pessoal, vamos ver aqui atrás também Se você está acesa Então, olha só Muito legal, né? Não vai contar também Com aquela questão Da câmera de ré, né? Em específico Só dar um panorama maior Para vocês aqui, ó Muito legal, né? Agora sim, pessoal Vamos dar uma olhada no No motor desse carro Não esqueci Para vocês darem Uma olhada aqui Então, olha só, pessoal O motorzinho aqui, ó 1.6 desse Polo MSI Tá? De 117 cavalos Voltando a falar para vocês Que para que esteja A máxima potência desse motor Esse carro vai ter que estar Abastecido de 100% No etanol Tá? Para que haja Essa potência máxima aí Lembra que esse carro É um carro flex Também Então, olha só Não vai contar em específico Aqui com aquele revestimento Aqui, né? Da... Do capô do carro Aqui, né? Ou seja Aquele revestimento Que tem aqui, pessoal Aquela manta acústica, né? Tudo vai servir aí Para eliminar o ruído Do motor Dentro da cabine Como também Para eliminar a questão De aquecimento Aqui sobre O capô do carro também Tá? Olha só Bem bacana Essa questão A bateria Já vem para a caixinha Aqui já A questão de moldes Não pode molhar A questão de botar A água Do metrô Para a grisa do carro Muito legal Muito bacana, né, pessoal? Show de bola Vamos ver aqui A questão que vocês gostam E essa questão aqui Do quanto esse carro Vai estar fazendo, né, pessoal? Então, olha só Esse carro Você encontra na categoria Aqui está na C, né? Mas marca aqui Duas vezes B aqui, né? Tanto no geral Como Aqui Do outro lado também Né? Bom, vamos lá Seguinte Na cidade, pessoal Esse carro metanol Vai fazer uma média De 8.2 Tá? No etanol E 12 Também na cidade Tá? Na estrada Vai fazer aí 9.5 no etanol E uma média aí De 13.9 Tá? Na gasolina Lembrando, pessoal Que é óbvio Tudo isso aqui É uma variação Muito grande De acordo com o que vocês Vão estar aí Pisando, né? Nesse carro Andando nesse carro Vai depender muito Do modo como o condutor Desse veículo Em específico Vai estar aí Andando, né, pessoal? Vou ligar aqui O pisco desse carro Pra gente olhar Funcionando como um todo Olha só Vamos pra vocês Vão ter pista Do provisor Repetidores, né? E Muito legal, né? Vamos ver lá atrás também Então nós temos aí Olha só que legal Show, né? Muito bacana Muito legal É isso aí, pessoal Bom, pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo, tá? Ou seja Nós começamos aí A saga das versões Do Polo Nós começamos aí Pelo MPI Hoje vocês estão vendo O MSI Vai mudar aí A questão Praticamente É a motorização Do carro em cima Vai ter muita diferença A diferenciação De uma coisa De um modelo Para o outro No próximo Eu vejo Seu Confortline E no próximo Highline A gente encerra Esse tour Pelas versões Do Polo Lembrando que nós Já temos um GTS Já gravado no canal Vou deixar o link Também aqui Na descrição Desse vídeo Beleza, pessoal? Não esqueça de comentar Deixar o seu like E se inscrever Que é muito importante Também E eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço E tchau Obrigado